Olha só, chegaram novas remessas da vacina do Covid, então a partir de amanhã, terça-feira, estaremos liberando a quarta dose, dose de reforço extra, para quem tem 40 anos ou mais. E também, não esqueça de fazer a vacina da gripe. O frio está chegando, está intenso e nós precisamos nos proteger. E você já sabe, né? O lugar de vacina é no braço do nosso povo. Obrigado.